Há três meses, sem receber a aposentadoria do município, a professora Givanete depende da ajuda de uma filha para pagar as contas básicas da casa. Estamos sem receber há três meses, tem colegas aqui que tem mais, porque a gente recebe, nós recebemos assim por etapa. Quem é salário mínimo, recebe salário mínimo, vai subindo. Quem tem graduação, quem tem pós, quem tem mestrado e doutorado, demora muito para receber. Quando vem receber, não tem mais graça. Esta é a realidade de aproximadamente mil servidores públicos entre ativos da administração, guarda municipal, aposentados e pensionistas da cidade de Palmares. Segundo eles, a atual gestão não vem fazendo o pagamento dos salários desde o dia 30 de julho. Devido a esse atraso, os servidores municipais não estão conseguindo cumprir seus compromissos. É muito complicado. Ajuda de familiares, graças a Deus também a minha esposa trabalha, aí dá uma compensada nas condições, mas é muito difícil assim, você ver aposentados que só tem essa renda, falta condições gerais, nem dinheiro para medicamento eles têm. Hoje, na minha função, que eu exerço há 26 anos, estou afastado pelo médico, um laudo que me deu de 180 dias, precisando de medicamento, precisando de fazer fisioterapia e na qual eu não posso fazer. A administração do município alega que o atraso no pagamento dos aposentados é por falta de verba que o governo federal deixou de repassar o dinheiro do fundo de previdência e que as despesas dos salários pendentes dos servidores públicos, que ainda estão na ativa e os aposentados, serão quitados até março de 2019. Como os recursos são poucos, como o recurso está escasso, a receita diminuiu, a gente tem pago aos aposentados todas as quarta-feiras com base na entrada de receitas. Visando isso também e aumentar a capacidade de pagamento do nosso município, o prefeito fez um decreto e publicou, decreto 32 de 2018, no qual exonera mais de 100 servidores comissionados para que o município possa ter um respiro e um fôlego, para que a gente possa quitar, diante até março de 2019, todas essas despesas, tanto com os nossos servidores, tanto com os nossos fornecedores. Mas que, neste momento, a nossa prioridade é resolver a questão dos nossos aposentados e servidores efetivos. Acredito que até dezembro, com a entrada do 1%, que é o do FPM, a gente consiga, se não resolver 100%, mas grande parte disso. Mas o problema é que mesmo com aproximadamente 20 milhões de reais a menos na receita do município e pagamentos fixos de precatórios, neste mês de novembro, uma festa com patrocínio da prefeitura será realizada na cidade. O que chama a atenção são as atrações nacionais do Palmares Fest. Segundo os servidores, eles denunciaram o evento ao Ministério Público de Pernambuco, que em resposta, o órgão disse que as denúncias estão sendo apuradas pela Promotoria de Justiça de Palmares. Além disso, o Ministério informou que existem também procedimentos investigativos em tramitação relacionados ao atraso do pagamento do salário dos servidores públicos do município. Com o Palmares Fest, a prefeitura não tem participação financeira nenhuma. A única coisa, a única contrapartida para essa fecha acontecer foi a localização e o espaço público que está sendo utilizado para isso. Financeiramente, a gente não tem apoio nenhum para essa fecha.